Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Nós iremos conhecer um gênero novo hoje, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham feito a atividade que foi proposta aí na agenda, né? Para a semana passada, porque hoje a gente vai começar um gênero novo. Nós vamos estudar algo novo nesse momento, ok? Então, vamos lá para a nossa explicação, ok? Então, nós iremos ter hoje, né, para o sétimo ano, aqui o nosso material, ele vai trazer na unidade 5, né, capítulo 2, o artigo de opinião, né? Então, o artigo de opinião, ele é um gênero textual que, como nós estamos vendo aqui, já no título dele, pautado na opinião. Ou seja, no nosso meio, né, social, nós temos ideias, nós temos opiniões, nós temos posicionamentos de vários temas e cada um diferente, né? Por essa imagem, vocês podem perceber que a gente tem pessoas com cores diferentes, com balões, com essa ideia da lâmpada, né, conformando aí as suas opiniões. E se vocês perceberem, cada um tem uma cor diferente. Ou seja, para simbolizar para nós que cada um tem uma opinião diferente, né? Dentro de um determinado tema, nós iremos encontrar, sim, pontos em comum, né? Porque uma pessoa também pode concordar com a opinião da outra, ou com o mesmo posicionamento, mas também tem outros que poderão discordar. Então, cada um tem a sua forma de pensar, tem a sua forma de opinar, certo? E esse gênero, pessoal, ele vai dar uma ideia e pedindo de vocês como aluno um conhecimento maior sobre vários temas. Porque você vai ter que falar sobre algo, né? E também não só falar, mas também escrever. O gênero artigo de opinião é um dos gêneros bastante utilizados em prova, ok? Porque você vai escrever sobre um determinado tema dando a sua opinião. Então, uma boa para vocês terem conhecimento e se darem bem aqui no artigo de opinião é vocês terem o hábito da leitura, vocês terem assistido vídeos de vocês saberem falar sobre determinados temas, ok? Então, vamos lá. O que é o artigo de opinião, né? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Então, por isso que vocês precisam saber sobre os temas, saber argumentar. Porque a base desse artigo de opinião é justamente a argumentação. É a sua opinião, né? Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. E por isso recebe esse nome, né? Por você dar o seu ponto de vista, por isso que ele tem o nome artigo de opinião. Esse ponto de vista, gente, é o que a gente também chama de opinião, né? Então, a gente pode perceber o quê? Que esse gênero, ele é um gênero muito particular, né? Muito particular mesmo, porque cada pessoa tem o seu posicionamento, como também tem o conhecimento sobre determinado tema. Tem alunos que lêem demais e isso vão ter mais conhecimento. Outros assistem mais vídeos ou assistem jornais ou assistem documentários. E também vai ter um posicionamento maior do que aquele que pouco lê, que pouco interage com essa mídia, certo? Então, por isso que eu digo a vocês, vocês precisam ter conhecimento de vários temas da sociedade para que vocês possam escrever um texto com argumentação bem mais forte. Lembrando, gente, que esse artigo de opinião e o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que vai estar bem próximo de vocês lá no futuro, certo? Porque hoje, né, nós temos aí a utilização desse tipo de gênero textual muito utilizado em vestibulares, certo? O texto dissertativo argumentativo, ele é bastante utilizado no Enem. Então, vocês agora que estão no sétimo ano, já estão vendo um gênero, já estão tendo contato com o texto dissertativo argumentativo, que lá no futuro poderá aí decidir você entrar ou não em uma universidade, né? Então, muitos hoje estão estudando o texto dissertativo argumentativo lá no terceiro ano do ensino médio, certo? Por quê? Porque vão precisar desse tipo de texto para fazer a prova do vestibular, ok? Então, como vocês estão no sétimo ano, é um ótimo momento para vocês já começarem a aprender, a escrever esse tipo de texto, a formar a sua opinião, a ter a sua argumentação sobre um determinado tema, certo? Sétimo ano, vamos ficar atentos ao nosso futuro. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, né? Porque tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto, né? Então, a argumentação são todas as informações que você tem de um determinado tema, né? E o que é persuadir o leitor, convencer o leitor sobre o seu posicionamento, né? Cada um tem uma visão, tem um jeito, tem uma opinião sobre um determinado tema. Uns concordam, outros discordam. Uns concordam em determinados pontos, outros discordam e têm seus pontos, né? Porque dentro da nossa sociedade, a gente tem várias temáticas que nos levam a pensar, a criar uma argumentação, ok? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa. Exemplo, televisão, rádio, jornal, revistas, né? Porque são esses meios de comunicação que eles vão abordar temas da atualidade, ok? Sempre a gente assiste programas de televisão que a gente tem o repórter ou apresentador dando a sua opinião, né? Dando a sua visão. Aí, muitas vezes, a gente assiste, aí a gente concorda, a gente discorda. Ou muitas pessoas hoje, andando de carro, gostam muito de escutar o rádio. Então, eles vão escutar aí as opiniões, os jornais, né? Tanto o jornal televisivo como o jornal impresso, a gente também encontra bastante informação, né? Então, tudo isso é um arcabouço de gêneros, é um arcabouço de veículos em que nós vamos tratar esse texto dissertativo argumentativo. Então, a gente vai ter o artigo de opinião, né? A gente vai ter a própria dissertação em si, ok? A gente vai encontrar uma crônica argumentativa. Então, a gente ainda vai estudar outros gêneros que a gente vai precisar da argumentação, ok? Então, vamos lá. Quais são as características, assim, mais marcantes que a gente tem do artigo de opinião? Então, vamos lá. São textos inscritos em primeira pessoa e terceira pessoa, né? Então, por quê? Gente, se eu estou escrevendo com o título que está dizendo, artigo de opinião, então é a minha opinião. Então, o texto vai ser escrito na primeira pessoa. Eu aceito. Eu acredito. Eu sou de acordo. Eu não sou de acordo. Eu não acredito nisso. Eu, de certa forma, o eu, né? A primeira pessoa lá, certo? O pronome da primeira pessoa, ele vai estar bem marcante, principalmente nos verbos. Porque é um texto pessoal. É a sua opinião. Então, como o tio falou aqui no início, cada um tem a sua opinião. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Então, cada um concorda. Cada um discorda. E vocês vão utilizar muito a primeira pessoa, justamente para dar essa ideia de pessoalidade, ok? E terceira pessoa, né? Alguns textos também são marcados em terceira pessoa, né? Porque você pode escrever um texto do que a pessoa falou ou o que a pessoa disse. Então, ele acredita, ele concorda, certo? Uso da argumentação e da persuasão. Coisa que nós já falamos aqui anteriormente, né? A argumentação são todos os meus dados, os meus arcabouços, os meus pontos de vista. E persuadir, ou seja, convencer, né? Do que o seu posicionamento está certo, ok? Quando a gente está debatendo alguma coisa dentro de sala de aula, em uma conversa, né? Sempre tem um que levanta a mão e diz Ah, professor, concordo. Ah, professor, ouvi isso em tal canto, né? Ah, eu já não acho dessa forma. Então, e também quando vocês vão resolver questões, né? Sempre as questões do livro perguntam. Explique sua resposta. O porquê, né? E eu já disse em sala de aula a vocês, quando a gente está resolvendo esse tipo de questão, o sim tem um porquê do sim. O não tem um porquê do não, né? Porque muitas vezes vocês chegam com as respostas dos livros, né? Quando tem uma pergunta, sim ou não. Vocês respondem muito, sim ou não. E o que é que o tio diz em sala de aula? Para o sim, tem um porquê do sim. Para o não, tem um porquê do não. Esse porquê do sim, esse porquê do não, é justamente a argumentação. É justamente o convencimento que você vai colocar lá, porque que você concorda ou porque você discorda com aquilo que é colocado, ok? Textos geralmente são assinados pelo autor, né? Mas vocês vão ver aí em uma estrutura. Quando vocês estiverem escrevendo esse texto, ou se a gente estivesse dentro de sala de aula, eu ia dizer a vocês que como o nome de vocês vem no cabeçalho da folha, não precisa ter assinado lá no final. Mas se esse texto for veiculado em um jornal, em uma revista impresso, geralmente vem o nome da pessoa lá embaixo, né? Porque justamente para dizer quem foi que escreveu aquele texto e quem é que está dando a opinião. Ok? Então, tem pessoas hoje, gente, autores, né? Ou repórteres, ou qualquer outra pessoa da mídia, que eles são bem, de certa forma, conhecidos por suas opiniões, né? Então, justamente por isso, porque eles vão dar sua opinião, né? E se for veiculado, geralmente vem a descrição de quem diz, ok? Produções veiculadas nos meios de comunicação, como a gente já viu, né? Rádio, jornal e TV tem bastante essa questão de comunicação, certo? De informação. Por exemplo, a gente vai já já entrar num período político, né? Então, cada um vai ter sua opinião sobre candidato, né? Sobre a questão política. Então, a gente vai utilizar muita parte da argumentação. A gente vai perceber bem a utilização desse artigo de opinião. Cada um vai defender, vai defender, melhor dizendo, aí o seu candidato, né? Então, a gente vai utilizar muito o artigo de opinião, ok? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então, vamos lá. Uma linguagem simples porque você está dando a sua resposta, né? Do seu jeito. Objetiva porque você vai direto a um ponto. Ah, eu concordo. Ah, eu discordo. É a mesma coisa, gente, de vocês, por exemplo. Ah, eu vou comprar, vestir uma roupa. E você perguntar a alguém se a roupa está bonita, né? Ou se a roupa está feia. Cada um vai dar sua opinião. Não, vai com essa roupa que a roupa está bonita. Não, eu não gostei. Vai lá trocar. Então, aí a gente já tem a parte da opinião. E subjetiva por quê? Porque a subjetividade é algo pessoal, né? Cada um tem o seu posicionamento, ok? Por exemplo, quando o tio for pegar um artigo de opinião para corrigir, o tio vai ler o quê? Vai ler a sua ideia e vai ver se ela está bem construída, né? Então, independentemente se o tio concorda ou não concorda com o que você colocou, mas o que importa é o texto escrito. É a sua opinião. Então, gente, é um texto bem fácil de a gente escrever porque essa é a questão de a sua opinião, ok? Mas lembrando que quando a gente for estudar a parte de escrever um artigo de opinião, o tio vai mostrar com maiores detalhes, com os parágrafos, como é que é feito e tudo mais, ok? Abordam temas da atualidade, como a gente viu, né? O nosso meio social está sendo bombardeado de temáticas que geram as nossas opiniões, né? A questão aí da pandemia, utilizar a não máscara, a vacina, utilizar ou não determinadas substâncias, né? Outros assuntos que vêm acontecendo dentro da nossa sociedade, né? Que está pegando muito a essa questão do artigo de opinião. Então, a gente está vendo também que nas mídias sociais, né? No meu Instagram e outras mídias também, a gente vê bastante a opinião das pessoas, né? Principalmente para quem segue jornal. Tudo que é postado tem sempre um que concorda, sempre um que discorda, né? As ações do governo, seja ela estadual, municipal ou o nosso presidente. Então, cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, qualquer tema pode ter aí o seu posicionamento, ok? Possuem títulos polêmicos e provocativos. Ou seja, se você tem um artigo de opinião, então o bom é você colocar um título que vai chamar atenção para a leitura do seu texto, ok? Contem verbos no presente e no imperativo. Por quê? Gente, como a gente viu aqui no primeiro tópico, os textos são escritos em primeira pessoa. Então, como a gente vai utilizar a primeira pessoa, e nós vimos também que aborda tema da atualidade, então a gente tem o costume de utilizar bastante o tempo no presente, né? Porque aí vai deixar uma marca maior que você tenha o conhecimento desse tema que é atual. Então, a sua opinião, ela vai ser atual. Então, por isso que a gente tem uma marca do presente. E o porquê do imperativo? Nós vimos aqui, ó, no segundo tópico, que o uso da argumentação e da persuasão. Ou seja, você vai convencer o outro do seu posicionamento. Então, o uso do imperativo para você convencer que você está certo de sua opinião, né? De que dados você está utilizando para a sua opinião, ok? Então, aqui a gente tem essas características que são bem fáceis de a gente aprender, certo? Então, vamos ver aqui, ó, a estrutura do artigo de opinião. O tio disse a vocês que tem uma estrutura de como escrever esse texto. Pois vamos lá, né? Essa, essa, geralmente os artigos de opinião, ele surge um padrão com a estrutura, né? Que é geral, gente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, três parágrafos, né? Um para introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas também eu posso aumentar o número de parágrafos aqui no meu desenvolvimento. Vamos lá. Na introdução, eu vou expor, eu vou apresentar o tema de que será discorrido durante o artigo de opinião. Então, a proposta sobre o quê? Né? É algo atual? Qual é o tema? Beleza? Desenvolvimento. Qual é a interpretação que eu tenho desse tema? O momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Por quê? Porque no segundo parágrafo e no terceiro, vocês vão explicar o porquê que você concorda, o porquê que você discorda, né? Porque aí é um artigo de opinião. Vocês vão utilizar dados, vocês vão utilizar falas de outras pessoas, conhecimentos de outras disciplinas, né? E depois a conclusão, ou seja, a opinião. Vocês vão finalizar o artigo apresentando aí, né, realmente qual é a sua opinião e dependendo do tema, como solucionar os problemas sobre o tema proposto, né? Que você tanto pode dizer como pode resolver aí, ou mesmo você deixar, finalizar o seu texto com a sua opinião de uma forma geral para fechar o seu artigo de opinião, certo? Então, esse é o gênero, artigo de opinião com suas características e a sua estrutura. Ok? Sétimo ano, então é um gênero bem simples, porque vai falar mesmo da opinião de cada um sobre um determinado tema. Então, gente, esse foi o gênero que a gente estudou hoje, né? É bem fácil, né? Porque, cara, eu sei que vocês falam muito, vocês gostam muito de dar a opinião de vocês, até mesmo na sala de aula, então é um gênero fácil para estudar, ok? Segue as instruções da agenda e um bom estudo e uma boa atividade e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!